Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de maio, celebramos a memória de Santa Maria Madalena de Passe. Batizada com o nome de Catarina, ela nasceu no dia 2 de abril de 1566, crescendo bela e inteligente em sua cidade natal, Florença, no norte da Itália. Tinha a origem nobre da família Passe, com acesso tanto à luxúria quanto às bibliotecas-benfeitorias da corte de Médici, que governavam o ducado de Toscana. Sua sensibilidade foi atraída pelo aprendizado intelectual e espiritual, abrindo mão dos prazeres terrenos, o luxo e as vaidades que a nobreza proporcionava. Recebeu a primeira comunhão aos dez anos, e contrariando o desejo dos pais, aos dezesseis anos entregou-se à vida religiosa, ingressando no convento das Carmelitas Descalças. Ali, por causa de sua grave doença, teve de fazer os votos antes das outras noviças. Vestiu o hábito e tomou o nome de Maria Madalena. A partir daí, foi favorecida por dons especiais do Espírito Santo, vivendo sucessivas experiências místicas impressionantes, onde eram comuns os êxtases durante a penitência, oração e contemplação, originando extraordinárias visões proféticas. Para que essas revelações não se perdessem, seu superior ordenou que três irmãs anotassem fielmente as palavras que dizia nessas ocasiões. Um volumoso livro foi escrito com essas mensagens, que depois foi publicado com o nome de Contemplações, um verdadeiro tratado de teologia mística. Também ela, de próprio punho, escreveu muitas cartas dirigidas a papas e príncipes, contendo ensinamentos e orientações para a inteira renovação da comunidade eclesiástica. Durante cinco anos foi provada na fé, experimentando a escuridão e a aridez espiritual. Até que no dia de Pentecostes, a luz do êxtase voltou para a provação final. E da dor física, seu corpo ficou coberto de úlceras que provocavam dores terríveis. A tudo suportou sem uma queixa sequer, entregando-se exclusivamente ao amor, à paixão de Jesus. Morreu com apenas 41 anos, em 25 de maio de 1607, no convento Santa Maria dos Anjos, que hoje leva o seu nome, em Florença. Apenas dois anos mais tarde, foi canonizada pelo Papa Clemente IX. O corpo incorrupto de Santa Maria Madalena de Passe repousa na igreja do convento onde faleceu. Sua festa é celebrada no dia do seu trânsito, no dia da sua Páscoa. Nós podemos ver mesmo que o meio não determina aquilo que eu serei. Ela tinha outras oportunidades, um outro caminho a seguir. Mas ela preferiu, iluminada pela graça e pelo desejo de conhecer a sabedoria, preferiu a Cristo, se consagrar, preferiu as virtudes, preferiu a santidade e se tornou uma religiosa muito santa. Então, nós pedimos hoje ao Senhor, e por intercessão de Santa Maria Madalena de Passe, não permita que enveredamos pelos caminhos do mal, do pecado e da perdição, mas sim nos abramos ao caminho da graça. Por intercessão da Virgem Maria, vinde Espírito Santo e abri o nosso coração e a nossa inteligência para a vida de santidade. Sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Maria Madalena de Passe, rogai por nós.